Semana passada o diretor Dan Leblos postou uma foto no seu Instagram, dizendo ter encerrado as filmagens do live action, que foram 85 dias muito emocionantes e que ele tá muito feliz com todo esse projeto. Sim, terminaram de gravar as cenas e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos comentar também sobre essa imagem que tá rodando a internet nos últimos dias, e tentar entender qual vai ser o próximo passo da franquia. Continuai comigo e vamos começar, que o vídeo de hoje tá bem interessante. A pergunta que eu mais recebo é, Lucas, aonde e como eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? E eu recomendo a Yusine, uma plataforma em que você pode assistir séries, desenhos e inclusive os filmes da trilogia, além de vários lançamentos dublado ou legendado. E você pode baixar o app da Yusine no celular, no computador ou na televisão, ganhando acesso grátis durante uma semana. Depois desse vídeo, corre lá, o link tá na descrição. No dia 17 de maio, toda a comunidade é surpreendida com uma postagem do diretor Dan DeBlois, que pra quem não sabe é o responsável pelo live action. O mesmo diretor que dirigiu os três filmes da saga e agora tá fazendo parte desse projeto. Enfim, já fazia um tempo que não saía nenhuma novidade sobre o novo filme. A gente ficou cerca de dois meses sem nenhuma atualização, até que saiu essa imagem. Mas depois a gente fala sobre ela e vamos comentar sobre o fim das gravações. Segundo o próprio diretor, foram 85 dias e a maioria das cenas se passam na Irlanda, mais precisamente na capital, Belfast. Inclusive, eu mesmo já tinha imaginado que isso ia acontecer. Afinal, é indispensável a temática Viking. E nada melhor do que a Irlanda pra se aprofundar ainda mais nesse detalhe. Bom, mesmo depois de vários adiamentos, encerraram as gravações. Mas e agora? Então pessoal, agora que terminaram de filmar, o próximo passo será a pós-produção. Ou seja, os produtores terão que editar o filme e aplicar os efeitos de CGI muito mais. E esse processo leva tempo, então talvez a gente fique mais alguns meses sem nenhuma novidade. Porém, pode ser que ao longo das próximas semanas comecem a divulgar as primeiras imagens. Tem uma boa chance disso acontecer. Pois pra quem não sabe, antes do lançamento é divulgado material promocional, que serve exatamente pra isso. Aumentar a expectativa da galera. Eu sinceramente tô bem empolgado. E a minha preocupação não é nem tanto com a história, mas sim com a aparência das espécies. E espero realmente que a Universal e a DreamWorks façam um bom trabalho. Até porque como treinar seu dragão tem um legado a zelar e o live action é uma aposta arriscada. O senhor tá jogando um jogo muito perigoso. Mas vamos esperar, não vamos sofrer antes da hora. Bom, agora em relação a essa imagem, o que tem pra gente falar? Vamos começar pelo detalhe principal. Que é o fato desse ser provavelmente o livro dos dragões. E a maior prova disso é o desenho, né? A logo na capa e todo o material ao redor. Como por exemplo, esse pergaminho e algumas páginas soltas. Não sei porquê, mas essa imagem me lembra essa cena aí. De quando o Soluço tá lendo o manual no salão de Berk. Enfim, digamos que todo mundo tá empolgado, principalmente os próprios atores. Então acho que tem coisa boa vindo aí. Aliás, quando eu tava editando esse vídeo, fui ler os comentários da foto e adivinha? O John Poyle será o responsável pela trilha sonora. Ele também trabalhou nos filmes da saga, sendo responsável pelas músicas mais famosas da franquia. Como por exemplo... E também essa aí. Ou seja, temos aí todo o time de produtores e o diretor oficial. A mesma equipe da trilogia. No mais, não temos nenhuma informação sobre a história em si. Há apenas algumas especulações, mas nada que vale a pena ressaltar. Aliás, assim que tiver novas informações, eu volto aqui e faço um vídeo novo pra vocês. Lembrando que o filme tá previsto pra ser lançado dia 13 de junho de 2025. Ou seja, ainda tem muito pela frente. Mas uma coisa eu falo pra vocês. Se repreparem, porque logo logo vão começar a surgir os primeiros trailers e as imagens promocionais. Por isso, fiquem de olho aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse quadro que é o Fúria News. Onde eu falo sobre as novidades da franquia em primeira mão. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Deixa nos comentários se você souber de mais alguma novidade sobre o novo live action. Eu vou ficando por aqui. Pô, avião passando bem na hora que eu vou gravar, meu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.